Oi pessoal, eu sou a Mari e hoje nós estamos aqui para mais um vlog e esse vlog é um vlog bem legal que nós vamos fazer um passeio, nós vamos até Queluz, para quem não sabe, Queluz fica em Sintra, tá? Nós vamos pegar o comboio aqui ou o trem e hoje nós somos convidados para ir na casa de uns amigos, tá? Que tem amiguinha da Valentina, que a Valentina adora brincar com ela, né? E quem vai fazer o almoço hoje é o papai, tá? E aí eles vão no mercado comprar as coisas, vão ficar esperando lá, as bonitas vão ficar esperando para ver o que vai sair desse almoço E aí eu vou perguntar para o Murilo o que vai ser, o que vai ter lá, vem cá Murilo, vamos ver Bom, como a Mari falou, né? A gente fez uma amizade com um casal lá do meu trabalho, o rapaz, né? E ele tem uma filhinha pequena, a gente já foi lá uma vez, gente, olha essa foto da cara das duas crianças, né? Comendo um bolo, elas deram super bem, assim, crianças sabem que faz bagunça, né? Então a gente vai lá de novo hoje para elas poderem ter um tempo de igualidade das duas, brincar, a Mari conversar com a esposa dele Tipo, a gente tem um momento também, eles são cristãos, então a gente vai falar sobre sol, sobre planos, sobre Portugal, enfim, sobre várias coisas E eu vou fazer uma lasanha, porque segundo a dona Tati, que é a esposa do Léo, ela não sabe fazer lasanha Ela faz tudo menos lasanha, estranho, né? A pessoa fazer tudo menos lasanha Então eu vou lá fazer o almoço para a gente, está começando a querer esfriar, embora eu estou assim, eu não sinto tanto frio Então eu vou fazer uma lasanha para a gente E o importante é que a gente vai no mercado, que daí lá no mercado eu já mostro para vocês preços, as coisas e tal, coisinhas diferentes Tem um mercado que se chama Mercadona, aqui que é um mercado diferente Então vai o papaz, né? Eu e o Léo vamos lá comprar as coisas E eu mostro para vocês os preços e tal, das coisas, coisinhas diferentes E comenta aqui embaixo para a gente, o que vocês gostariam de ver em mercado Queria ver um chocolate diferente, queria ver um doce diferente No próximo vídeo a gente pode ir lá para o outro mercado e mostrar para vocês Então, vamos lá Então, galera, a gente acabou de sair aqui do mercado Eu e o Kiyuzinho ali, ó A gente não fica aparecendo no vídeo, não tem vergonha de aparecer O mercado aqui em Portugal não dá para gravar, galera A galera, tipo, fica em cima, segurança não curte Não sei por quê Tipo, a gente respeita, a gente não grava para não, né? Porque se não pode, não pode Então é isso Tem lugar que é de boa, tem lugar que não é Esse aqui não foi, então a gente não vai A gente veio aqui, ó Mercadona em Maçamá Só o rolê, galera A gente desceu em Queluz, que é onde ele mora E aí, duas vezes, duas vezes, vamos para frente Tem o Mercadona Tem preço muito bom, tem coisas muito legais Mas não pode gravar, então a gente não grava para não ter confusão E é isso Agora vamos para a casa dele, lá eu mostro o que eu comprei Quanto que eu paguei, toca a notinha E vocês veem se vale a pena, se é caro, se é barato E a gente vai fazer lasanha e cachorro quente Mudou o cardápio Tem duas coisas, então, bora lá Ó, galera, chegamos aqui com as coisas, tá? Como falei, mudando de plano Hot dog, vamos nos preços, ó Pão de hot dog, com 6 unidades 95 sêntimos cada pãozinho, ó Vem 6, então, quase 3 euros aqui, ó Eu achei barato, tá? Aí essa salsicha aqui é com queijo, ó Pá, a Luísa não quer me ajudar com o mar Ela tá lá brincando Ah, é? Tão fazendo bagunça, né? Não, eu tava lá com o pão ruim e eu vim com ela Aí, ó, gente, tá vendo a bagunça aqui, né? Ela é de porco, então eu não como essa daqui Mas essa daqui, ela foi Aqui, ó Salsicha vieram com queijo 1,45 euro Aí eu como Assim, né? Seria tipo uma linguiça pra gente, né? Pra dizer, salsicha 4,59 Aí E aí, tipo, o molho aqui pra lasanha, né? E também pro hot dog Isso aqui foi 1 euro Isso aqui foi 1,20 euro Isso aqui é com um pedaço pra dar sustância Junto da carne moída Eu peguei duas carnes pra ficar com bastante recheio a lasanha, né? A carne, cada carne Deixa eu achar aqui, ó Preparar de carne É Carne aqui eu não acho tão barato Foi 4,50 euros Então deu 9 euros as duas carnes Então, tipo Mas enfim, né, galera? Aí a massa de lasanha Eu só peguei uma Porque o Léo falou que tinha mais uma na casa dele Então eu só peguei uma por causa disso Então se tiver faltando Deve ter que ir lá buscar Porque é longe pra Dedéu Onde a gente foi E, ó Essa a gente pagou Deixa eu achar aqui na notinha 1,40 euro 1,40 euro Lasanha com ovo Dei 27 Eles falou que tinha mais uma aqui Então 1,40 euro Achei barato Esse queijo Tem 400 gramas, ó É bastante queijo Dá pra colocar É Flamengo Aqui Mozzarella é difícil de achar Mas acha bastante no Alshan e tal Mas no Mercalora não tinha Esse queijo aqui Por ser grande bastante Eu paguei Eu paguei 4 euros Que é o preço E aqui peito de peru Porque eu tenho alergia Eu tenho alergia A presunto Então vai ser peito de peru Com queijo e carne moída Peito de peru eu paguei Eu vou ver aqui na notinha 3 euros Isso Veio um montão aqui E esse aqui Foi pra gratinar, galera Peraí É 4 queijos Tudo misturado Tem até aqui uma foto Do quê? Da lasanha já Pra pôr em cima Pra gratinar Esses 4 queijos aqui Eu paguei 1,37 euro E pra finalizar, né Pegamos 2 cocas Zero ali Foi 3,40 As duas cocas Então Essa compra total Deu 41 A gente pegou mais coisinhas Aqui pra fazer sobremesa, né Que a Tati vai fazer um bolo Pra gente Então a gente pegou Isso aqui, galera É muito bom, ó Isso aqui Tem de vários mercados É como se fosse leite condensado Sabe quando você põe na panela de pressão Ele já fica pronto Na panela de pressão Só que ele é pronto Então você quer 1 euro cada 2 euros 2 euros redondinho Então a gente pegou 2 E pegou chantilly Pra fazer a cobertura do bolo, né Então É isso aí, nós vamos embora Preparar a lasanha Pachorro quente E um bolo Bora comer Gente, o molho já tá pronto Ó, já foi aprovado Já experimentei E agora ele vai começar a montar Aqui, ó Na assadeira, né Basicamente, galera A gente vai pegar Pra quem nunca fez lasanha, né Põe uma camadinha de molho Bem, ó Essa primeira camada, gente É só pra não grudar Não precisa caprichar, não Encher de molho Só pra falar que tem E aí, ó Porque senão o que acontece? A massa Ela gruda Então, ó Só pra falar que tem Alguma coisinha ali Primeira camada Capricha aqui na massinha Tem gente que quebra Pra montar as tinhas Eu ponho assim Porque na hora que o bolo entrar Vai derreter tudo Então vou montar Olha como que monta Gente, ó O Murilo já terminou Ela aqui, ó Tá finalizando com o queijinho Eu tô morrendo de fome Já tô aqui implorando Pra ele colocar logo no forno Pra gente comer E as meninas tão aqui, ó Na farra, só Só um pouquinho de queijo, tá, galera Porque senão, ó Tem que ter bastante queijo, gente Tem que ter bastante queijo E esse queijo aqui, galera Aquele queijo que é Quatro queijos em um Pra ele dar aquela gratinada Daquela derretida Agora vamos pôr ele aqui no forno A Mari vai dar um passo pra trás Que dá pra não fazer arte Imagina, a gente derruba a lasanha, né Agora Deixá-la aqui Gratinando Que boa Tá gostoso, a lasanha? Tá bom? Tá bom, Luísa? E aí, Kiwi O que tu achou da minha lasanha? Show de bola Tá aprovado Pode casar de novo, tá, Mari? Tu achou gostoso da minha comida? Qual é, mané? Qual é? Bom, o almoço Todo mundo almoçou Todo mundo gostou As crianças falaram que amaram O Léo que tava com vontade Falou que tava bom Sincero, né Tipo, eu devia ter assado Tipo, dois minutinhos a mais Porque, tipo assim A borda da massa ainda Ficou um pouquinho dura, saca? Tipo, não ficou, tipo, dura de Não assar Ficou dura, tipo Ficou dura de um pouquinho, sabe Um pouquinho a mais E ia ficar perfeita Mas o tempero tava bom Tava tudo no esquema Todo mundo comeu Até que não sobrou lasanha Então isso foi muito bom, né Porque se sobrasse Era perigoso, né Mas não sobrou Todo mundo comeu Agora tô indo rapidinho ali no mercado Por quê? Porque as meninas querem fazer bolo Não, hoje é dia de comer, né Você vem pra Portugal Quando acha o casal de amigos Que é brasileiro Você quer o quê? Quer comer Aí vão fazer um bolo lá A Mari com a Tati E a tarde Que eu te roguntei pras crianças, né Então eu tô indo sozinho ali no mercado Tem mercado no continente aqui Que é perto Que nem até um Como chama? Um Burger King Então eu tô indo lá pegar Um Uma coisinha pro bolo Umas coisinhas a mais lá Que elas vão querer gravar uns reels Porque a Tati Tá querendo fazer um YouTube Um canal dela no YouTube Sobre a vida de mamãe Como que é o dia a dia de mamãe Tipo meio que voltando pra comédia Então eu vou deixar aqui No primeiro comentário Tá o canal dela A gente vai tentar criar pra ela Um canal novo Porque ela já tem um canal Que é o canal da Júlia Inclusive vai estar também No comentário aqui embaixo O canal da Júlia E aí vocês vão lá Se inscreve lá Dá uma moral Porque ela vai começar do zero Vai começar hoje Então possivelmente Quando sair esse vídeo Ela vai estar com pouquíssimos inscritos Então vamos lá Dá uma moral Vai ser um canal de comédia Do dia a dia Então é legal, né Vamos dar uma força E vamos parar de conversar, né Vamos lá no mercado Comprar agora as coisas Que faltam pra fazer o bolo E voltamos com vocês Tá quase escurecendo Demorou pra me achar Mas vindo aqui Uma taça de vinho Fui no continente Que vocês viram entrando Fui no Alshan Fui no mini preço Fui no chinês Que não tinha Olha onde a gente acha Bingo doce Aí eu falo Ah, por que você gosta dos bingo doce? Cara, eu gosto Porque ela não acha de tudo O Mercadona é longe Pra caramba daqui Mas mano O rolê que eu dei Tipo Fui em todos os mercados Possíveis Fui até no chinês No chinês tinha aquelas De ano novo, saca? Tipo Só que daí era de plástico E era de Acho que era seis Só que vendia Falei Ah, ainda não, né Ainda não Então bom sacrifício Pra ir lá buscar as meninas Então deixa o like No vídeo aqui pra gente E tal E a gente veio passar o dia aqui Hoje pra trocar uma ideia A gente veio conversar com eles Eles conversar com a gente Porque a gente vai emigrar E tipo Você acaba ficando um pouco Entre aspas Sozinha, saca? Tipo Porque Você faz amizades Lógico Só que tipo assim É bom ter alguém Pra trocar ideia O Reels E o Shorts Lá do canal Da Tati Então já se inscreve lá Tá aqui no comentário fixado Bora Enfim pessoal Esse foi o nosso dia de hoje Comemos pra caramba Acho que no final Ninguém tava aguentando mais Porque teve um segundo round De hot dog Tava tudo uma delícia A lasanha A lasanha A lasanha tá Aprovadíssima Aprovadíssima Tá? Vocês podem chamar o Murilo Pra fazer lasanha Pra vocês E agora a gente tá aqui Já é mais de nove da noite Estamos aqui Pra pegar o comboio De volta Cansados Acabados Destruídos Vocês viram a bagunça Que as meninas fizeram Não sei se o menino colocou No vídeo Mas tava lá nos stories Uma bagunça total Mas o que Assim O mais legal E o mais importante É criar laços Fazer amizades Principalmente quando É da nossa própria terra Que tem coisas em comuns A gente pode trocar experiências Ajudar uns aos outros Né? Porque emigrar não é fácil Fazer novas amizades Nessa altura da vida Não é fácil também E eles têm sido Uma família muito querida Pra nós Sabe? As meninas também Têm aproveitado bastante Esse momento Tem sido bem gostoso Bem legal E acho que assim O mais difícil mesmo Fora a batalha do dia a dia Aqui Num país novo Com tudo novo É realmente Criar laços verdadeiros Né? Então o nosso dia Foi muito agradável Foi muito bom Né? Juniella Fala É Foi muito gostoso E a gente fica por aqui Até um próximo vlog Até um próximo vídeo Tchau